Boa tarde, meu povo. Bora almoçar? O que vocês estão fazendo de bom? Eu já fiz um tantão de coisa. Estou aparecendo por aqui agora. E você está arranhando a minha panela com essa colher, né? Está assim. Vocês escutaram? Eu estou falando aqui, eu estou só escutando. Eu vou arranhar a minha panela. Bom dia, meus amores. Tudo bom? Está um friozinho gostoso aqui. E, rapaz, a vontade de levantar é mínima, né? Mas já arrumamos a casa aqui. A gente vai se alimentar agora para treinar tudo. A Gabi tem algumas coisas para resolver o podcast. Tem algumas coisas para fazer em relação aos meus vídeos e afins. E vamos para cima, tá bom? Eu queria fazer uma pergunta que eu estava pensando em fazer um vídeo legal para vocês lá no YouTube. Eu vou lançar essa semana segunda, quarta e sexta. Eu tenho um vídeo acumulado para hoje. Amanhã, um para quarta-feira do nosso final de semana. E sexta-feira eu estava pensando em fazer um vídeo um dia inteiro de refeições para ganhar massa muscular. Vocês queriam fazer? Oi, eu sou a Barbie. Eu ganhei uma Barbie. Tá bom? O que vocês acham? Tchau. 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 Obrigado.